Oi gente, tudo bem? Eu sou Diana Alves e esse é mais um Diana na Itália. Hoje eu vou te falar como escolher o melhor lugar na Itália para morar. Se você gostou, se ficou curioso, vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, a partir do momento que você decide sair da Itália, a primeira coisa que você tem que fazer é o passaporte. Que o passaporte eu já te expliquei tudo no vídeo anterior lá em cima. Agora eu vou te dizer um lugar bom para se morar aqui na Itália. Eu separei aqui no meu tablet 15 cidades que é bom para se morar aqui na Itália. Por que essas cidades são boas? Porque lá você encontra boas escolas, uma boa saúde pública, onde tem vagas de emprego, onde as pessoas vivem bem nessas cidades. A primeira da lista é Pordenone, Trento, Vicenza, Padova, Ascali, Verona, Treviso, Balzano, Udne, Siena, Macerata, Aosta, Milão e Venésia. Eu separei essas cidades aqui porque essas cidades são uma das melhores para se morar aqui na Itália. Porque é no norte da Itália e lá são as cidades onde estão as vagas de emprego, onde as pessoas vivem bem, onde o transporte público é bom, onde a saúde pública é boa, onde as escolas são boas. Então se você tem sonhos, tem planos de vir para cá para a Itália, procura um pouco sobre essas cidades. Você tem que sair do seu país, do Brasil, mas ir para um canto onde tem trabalho porque não adianta você sair de um lugar ruim para acabar indo para um lugar pior do que o que você já estava. Então uma dica que eu dou para vocês é se pretendem vir para cá, para a Itália, para morar, dá preferência a essas cidades que eu citei. Em algumas cidades dessas que eu citei, o inverno é muito rigoroso, muito rigoroso mesmo, é um frio de lascar. Mas você pesquisa, você decide, você olha qual lugar melhor para você. Outra dica, antes de você sair do Brasil, sair do seu país, pesquisar bastante na internet. Mas pesquisar não é pesquisar só uma, duas vezes, não. Você pesquisa bastante. Aqui na Itália tem uns grupos de Facebook, que são grupos de brasileiros que moram em cada região. Dependendo da região que você for, você pode pesquisar lá no Facebook. Brasileiros que moram na região, tal. Brasileiros que moram na região, tal. Aí você pede a solicitação para entrar no grupo. Mas você tenta, você manda a solicitação, pode ser que eles te aceitem. E você fala, olha, eu estou chegando na Itália para morar, eu escolhi essa região para morar. Alguém aí sabe me dizer se é bom de emprego, o que é bom, se esse lugar é bom para arrumar emprego, o que eu posso fazer. Alguém pode me dar uma dica. Com certeza vai ter sempre um que tem vontade de ajudar. Aí você pode dizer, ah, Vidiana, mas para que essa preocupação? Porque eu tenho que pesquisar tanto? Porque eu tenho que sair perguntando o povo do lugar de onde eles moram? Porque é bom você saber, é bom você se informar, porque você tem que gostar do lugar que você vai morar. É um lugar que você vai recomeçar do zero. Todas as suas expectativas, toda a sua vida você está depositando naquele lugar. Então tem que ser um lugar que você goste. Tipo, se você é uma pessoa que gosta de balada, gosta de sair, gosta de virar bicho na madrugada, pesquisa bastante na internet um lugar que seja bom para viver, para sair, para se divertir. Porque se você vai para um lugar aqui cedo, está todo mundo dormindo, é muito tranquilo, pode ser que você sintam um impacto assim. Meu Deus, esse pessoal aqui faz o quê? Nada. Só trabalha e fica em casa, não sai. Então você tem que pesquisar. Essa é uma dica que eu te dou, que pode te ajudar mais na frente, para depois você não se arrepender, né? Então, gente, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, um beijo e até o próximo vídeo!